As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Há pelo menos uma semana, a lâmpada de um poste na Avenida Getúlio Vargas permanece acesa durante todo o dia. A Prefeitura Municipal já foi comunicada, mas até o fechamento dessa edição ainda não tinha consertado o problema. Com o alto consumo que esse tipo de lâmpada tem, em tempos de crise financeira e redução de gastos, esses pequenos consertos deveriam ser prioridade. O assunto é recorrente e precisa de apoio da comunidade, informando a Prefeitura. Mas a Prefeitura precisa fazer a sua parte. Recentemente, o tema foi discutido, inclusive, na Câmara de Vereadores, com uma lâmpada que ficava acesa durante o dia em frente ao Café Central. A Câmara de Vereadores, com uma lâmpada que ficava acesa durante o dia em frente ao 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 dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto